E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Earthbound. A gente vai sair aqui da caverna agora. E antes de começar o vídeo, eu passei um bom tempo farmando experiência nesse lugar aqui. Aproveitando que os bichos daqui dão bastante experiência. E aumentei o meu level pro level 18. Aqui. E agora eu vou seguir adiante. Vamos lá. E agora eu vou seguir. Alô? É o seu pai. Você esteve fora por um bom tempo já. Talvez não seja da minha conta. Mas você não acha que seria uma boa ideia se você der uma pausa? Sim. Ah, entendo. Bom, isso não me deixa feliz. Mas até entendo, sendo que o mundo logo pode acabar. Sempre quando a gente demorar a salvar, o pai do Ness vai ligar pra ele. Isso é normal. Ei você, a placa diz não entre. Você não consegue ler? Sim. Mas que moleque rebelde. Vá para a delegacia de polícia de Yonet agora mesmo. Voltar para a cidade. Só que eu quero ir no hotel primeiro. E aí, o pai do Ness vai ligar para a cidade. Se bem que vou prestar dinheiro agora, agora não. Vou só dormir. Dormir. Ness? Ness? Ness. Sou uma amiga que você nunca conheceu antes. Meu nome é Paula. Você pode ouvir o meu chamado? Sou a Paula. E a gente acorda de novo. Vou aproveitar e vou dar uma ligada para a mãe do Ness. Essa é a pessoa que eu moro. Olha, o Ness é o salvo logo. Quero falar com a mãe dele Alô, alô, é você, Ness? Tá difícil de ouvir você Só como se você estivesse falando da lua Ou alguma coisa do tipo Se você estiver bem, isso é ótimo Escute, eu estou tentando dar um banho Um banho no King Tchau Beleza Dá uma olhada aqui No comentário Cago Esse negócio é esquisito de mexer Express Cago Ok A gente já pode ir lá na delegacia Alô, esse aqui é o cargo, esse cargo é Express Isso é encomenda, custa 18 Você cobre Não O foda é que parte do texto não foi traduzido Isso virou uma bagunça Onde é que fica a delegacia? Aqui Então aí está você Você é o delinquentezinho que foi até a pegada gigante Escuta aqui Não entre, quer dizer Não entre, entendeu? E tem mais Blá, 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 blá São sempre aqueles sonegadores de os impostos que Blá, 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 blá Não é o que gostamos de fechar as ruas, sabe? Blá, 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 blá Normalmente são os reclamões locais que criam muito caso de emergência em meteoritos Blá, 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 blá Por que a rua para Chilson está fechada? Uma emergência, é claro Em tempos como este, crianças como você deveriam estar jogando jogos da Nintendo De qualquer forma, tem certeza que quer ir a Chilson? Sim Tá bom, chefe, venha comigo Mostre-me do que você é feito Vamos ver se consegue lutar contra 5 dos meus melhores homens Ai Ei, tampinha, você deve estar tremendo, feito na vara verde A gente vai ter uma série de batalhas aqui com esses policiais agora Vamos lá Errou Vamos avaliar Você é forte, devia entrar para a polícia Um policial, na média, é bem mais forte que qualquer super herói Vamos para outra batalha Que é bem fácil, na verdade Só que tem que ter cuidado com o dano que eles dão, que é muito alto Então quando tiver mais ou menos uns 40 de HP, é bom se curar Oh, você ganhou Não deixe que os elogios do prefeito te subam a cabeça Manda ver, gordinho Vamos fazer isso de novo qualquer dia Na próxima eu vou acabar contigo com o meu pilão nuclear Vamos embora, eu vou acabar com você aqui agora, boneca Nas ganhou 86 de experiência Perdi É isso aí, chata Não ligue para mim, eu vou chamar o meu chefe Não tem como ganhar de você jogando o livro, então Se prepare para as minhas artes marciais Super, ultra, frebo, tango, foxtrot E aqui é o Capitão Sarado Que eu já vou apelar para a minha upside Não tem upside raios já Jogo aqui Não funciona Não funciona Usar o Psygames então Lembrando que está aqui o Psygames e o Psyrook date do texto original Nunca imaginei que você pudesse ganhar da poderosa força policial de Onet. Você quer que eu abra a rua para Tonson? Eu falo Tonson, mas acho que na verdade é Tjusson a pronúncia. Só um segundo. Eu vou ligar para meus rapazes e deixá-los avisados. Aqui fala Sarado. Está ouvindo? Ei, sou eu, Capitão Sarado. Certo, escuta. Um garoto chamado Ness estará aí em alguns minutos. Um garoto com um boné vermelho. Eu quero que você abra a rua para ele. Eu sei, eu sei. Não faça perguntas, apenas obedeça. É uma ordem. Sarado desligando. Bem garoto, eu não vou fazer perguntas agora. Mas quero vê-lo de novo. Boa sorte. Muito bem. Agora a gente vai conseguir desbloquear a rua para poder ir para a cidade de Tjusson. Ei, eu estou aqui. Vai procurar uma outra lata? Ah, mas eu estava brincando. Sil, na verdade eu não faço parte da gangue. Sou um policial, mesmo que não apareça. O que é que você quer com a carteira de motorista? Você é jovem demais até para pensar em pegar no volante, seu pirralho. Bem, terminou a confusão. Agora eu posso ser policial de parquímetro. Finalmente. Que vida boa. Lá, lá, lá. Vou começar aqui com o Sarado. Esses dias eu estou jogando F-Bound. Estou passando perrengue. É, filho. Se não farmar a experiência, você passa perrengue mesmo. Daqui a gente vai aqui para o sul. Onde tem dois policial de bloqueio na estrada. Oi, você não é o Ness? Bem, eu recebi a permissão do chefe Sarado para deixar você passar. Se cuida. Você está indo bem. Continue assim. O mapa da cidade pode ser pego e emprestado na biblioteca. Você também pode usar o mapa em Chilson. É realmente eficiente. Antes de descer para Chilson, eu quero voltar lá na casa da mãe do Ness para poder... ...entregar os itens lá. Eu não gosto muito do Express Cargo. E tem que pagar ainda. Pelo menos agora que eu estou próximo do início do jogo. Não vai ter problema eu ir direto para lá. Mas se eu estiver mais longe, aí vai compensar usar o Express Cargo. Quero guardar algumas coisas. Você voltou? Não precisa falar agora. Você parece muito cansado. Mas entenda esse tipo de coisa. Como um pouco de fígado e fácil deitar. Oh, é a minha fala agora? Opa! Sim. O que você quer que eu faça? Guardar. O que você quer guardar? Vamos aqui, então. Vamos aqui, então. Guardar... Esquima. Pézio Sonora, mapa da cidade. Guardar espão francês também. Não precisa agora. comом seria. Vem, se cuidem e a gente se fala mais tarde. Black 65 Com parfois younger,сть é a minha fala diferente. Com você, pessoas mais embora da cidade, Com você, pessoas mais ou menos. O quarto dele. 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 Tchau, tchau.